Oi meus pipocos, hoje nós vamos fazer uma farofa de calabresa, olha como nós estamos ficando chique, olha como estou ficando a minha super poderosa, mas já sabe que essas viadagens não vêm de mim, porque eu não tenho tempo para ser viada não, mas é bom para a gente ficar um negócio bem original, comer uma comidinha que não seja falsier, agora você vai precisar, você vai precisar de 100 gramas de bacon, você corta bem pequenininho, bem a viadagem, só que eu cortei na violência, quanto menorzinho for, melhor fica para fritar o filho da mãe, aí você vai precisar de 2 calabresas, olha o tamanho da fila da mãe, é bem ignorante, ó a mente poluída gente, aí você vai precisar de 3 dientes de alho, aí se você tiver aquele experimento você espreme, mas aqui em bichinha ela gosta de cortar bem picadinho, um pedaço de pimentão e um pedaço de cebola, conseguiu traduzir, e azeite, só que meu azeite já acabou, eu vou usar óleo, o que você vai fazer, em uma vasilha você vai colocar o bacon, depois que ficar um pouquinho dourado você vai acrescentar o filho da mãe, e isso daqui ó, ele vem de floco, de cuscui, eu nunca comi não né, mas vou fazer o teste do DNA para saber se esse filho da mãe presta, ó em uma vasilha você vai acrescentar o óleo, ou azeite, você vai colocando no óleo né gente, uma colher, duas colheres, aqui em casa como é uma farofia, o povo gosta de muita coisa, aí morreu Maria Prea, agora vamos para o fogo, ó gente, aí você colocou o óleo, aí coloca o bacon, aí espera o filho da mãe dourar um pouquinho, e depois você acrescenta cada vez, conseguiu traduzir? Aí eu não vou ficar aqui esperando dourar, porque senão o vídeo vai chegar uma hora, depois vocês não vão querer me assistir, entendeu? Aí daqui a pouco eu volto e mostro a vocês toda a viadade, ó, aí o bacon já tá douradinho, aí agora você vai acrescentar cada vez, é duas bexigas ignorantes, conseguiu traduzir, ó? Aí o processo é o mesmo, você vai mexer até ele ficar douradinho também, aí depois você acrescenta a cebola, acrescenta o alho e o pimentão, mas na medida que eu for fazendo, eu venho aqui e vou mostrando a vocês, tá certo? Porque vai chegar um ponto que eu vou precisar dar ajudando, conseguiu traduzir? Então vamos dar balota e avante. Ó gente, aí agora a gente vai acrescentar o alho, já sabe, né? Aí dá aquela mexidinha só pra pegar gosto do trambeio, pra ficar bem original, aí você acrescenta a cebola. Pronto gente, aí agora ó, tá assim bem aviadado, aí você vai acrescentar a cebola, você vai colocando, não acrescentando a alho mexe aqui, espera dourar só um pouquinho, e depois você acrescenta a farinha. Você me traga assim? Ó gente, aqui já tem um, já tá dourando. Ó, que no caso aqui, você pode acrescentar colorau, você vai ter pra dar gosto. Aí você coloca um pouquinho de manteiga, só pra dar um gosto falsiei, entendeu? Pra falsificar um pouquinho o gosto. Aí agora ela vai acrescentar o fubá, o cuscu e o flocão, de sua preferência, e vai usar a violência. Ó gente, no caso, ela colocou todo o fubá, como isso que eu traduzi, ó, a prova do crime aqui, ó. Aí agora é só você mexer e morrer o maria prear. Aí se você tiver cebolinha, você quiser acrescentar, se você tiver, quiser tomate, essas veidades você acrescenta. Eu não vou colocar porque um que eu não tenho, e outro porque os machos daqui em casa não gostam. Aí pronto, é só misturar bem e lascar pra dentro. Eu vou fazer o teste do DNA, vou deixar pra ela comer. Se ela sobreviver, é porque é bom, mas eu vou deixar primeiro ela comer. Ó gente, aqui a gente já terminou, morreu o maria prear, né? Agora vamos ver se ela vai sobreviver, acho que eu tô tentando engordar ela. Consegue traduzir? E aí, dá pra sobreviver? Ficou bom? Ó gente, tá vendo? Eu quero ela bem gordinha, entendeu? Eu sou aquela, é, a branca de neve, o lobo mau, o chapéuzinho vermelho, que bom, coloca a maçã pra comer. Pronto, gente. Aí é uma dica bem aviadada, mas é bem original, bem simples. Aí vocês fazem, depois vocês dizem se prestou ou não. Aí eu vou aqui dar um pouquinho a minha vizinha, porque ela tava aqui agora no coitão, mãe do amigão, mas ela disse que não era pra eu filmar ela, entendeu? Aí vocês crescem do like, não. Se vocês quiserem mais sugestões simples, aí vocês dizem assim, eu quero ver, sei lá, o quadralinho de oito. Não, o quadralinho de oito não, porque eu não vou dançar não, tá certo? Então, mas uma comidinha simples assim que dá pra gente sobreviver, então a gente vai lá e desenrola, tá certo? Obrigada pelo carinho, espero que vocês gostem.